Esses dias eu chamei um amigo meu pra ir pescar, peguei ali meu molinete, minha caetilha, falei hoje o dia promete, chegamos lá, um sol do caramba, ficamos lá o dia inteiro e não pescamos nada. De repente, eu olho pra beirada, sai um negócio diferente da água lá, um cara com a roupa, um canudinho respirando, uma máscara, um pé de pato, e do nada eu olhei na cintura dele tinha um monte de peixe, um astucunaré bonito, um astilápia bonito, eu pensei na hora, eu vou começar nisso. Deve ser muito fácil, né? Pois é, se você já passou por isso, ou conhece algum amigo que já passou por isso, então vem com nós, porque tá começando mais um Programa Oxigênio. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastella, comigo tá tudo bem? E por aí tá tudo certo? Por aqui tá tudo ótimo, quase tudo. Tô com Covid, deu Covid positivo, mas graças a Deus tô bem, não aconteceu nada. Eu só tô aqui em casa, não fui pra loja ainda, pra não transmitir isso daí. Mas graças a Deus tô super bem, só deu um pequeno resfriado no dia que eu descobri que eu peguei, né? Isso aí foi na quarta-feira passada. Resolvi fazer esse vídeo pra vocês, porque durante esse tempo que eu fiquei aqui em casa, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando Nossa, Daniel, como que eu faço pra iniciar na pesca sub? O que que eu faço pra começar? Então eu vou trazer pra vocês aqui o jeito errado, é lógico. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com a maioria desses casos. E se você tá chegando agora aqui no canal e nunca mergulhou, e tá pensando em começar, Ah, então pega um caderninho e anota, porque o que eu vou falar aqui hoje é pra você nunca fazer. Certo? Então é isso, chega com a gente. Não esquece não, se inscreve no canal, ativa a notificação. Então vamos lá, eu vou tentar pontuar alguns erros frequentes que eu vejo a galera fazendo quando tá começando na pesca sub e começa já do jeito totalmente torto. Eu até gostaria de ter a participação de todos vocês agora. Agora, coloca aqui nos comentários o que te motivou a começar na pesca sub. Você assistiu um vídeo? Foi um amigo seu que começou aí? Você realmente tava pescando lá de linha, de vara, de molinete? E viu um cara saindo da água cheia de peixe? O que te motivou a começar na pesca sub? Ou se você não começou ainda, mas tá aqui, eu tenho certeza que você tem vontade de começar. Então coloca aqui nos comentários o que te motivou pra ter essa iniciativa, certo? Primeira coisa, ir atrás de equipamentos usados pra começar. Hoje, principalmente aqui no canal, se você tá aqui agora, saiba que tem conteúdos valiosíssimos sobre equipamentos. Inclusive esse foi o principal motivo pra gente começar com esse canal há 10 anos atrás, ou até mais. Foi justamente pra tentar ajudar a galera a comprar o equipamento certo pra começar na prática da pesca sub. Porque existe a modalidade mergulho de cilindro, existe a natação e existe a pesca sub. Pra todos esses três, a gente tem equipamentos específicos que vão fazer toda a diferença no desempenho. Começando pelo famoso pé de pato, né? A nadadeira, snorkel simples, roupas. Existe a roupa que você vai passar frio e a roupa que não. Então tem muitas particularidades que você precisa saber pra comprar o equipamento que vai te ajudar na hora que você for pra sua prática da pesca sub. Então o maior problema que você já pode iniciar com ele desde o começo, é indo atrás de coisas usadas pra comprar. Ah Daniel, mas às vezes o negócio novo é muito caro. Tá bom, mas você não precisa ter o mais caro pra ter um equipamento bom. Por isso que a gente vive falando aqui no canal, tem um kit iniciante que a gente fez lá. Ele não é o mais caro, mas ele é o essencial pra quem tá começando. Então comprar coisas com propósito é muito melhor do que você comprar uma coisa que o cara tá desfazendo porque ele sabe que ele comprou errado. E é assim que a gente entra numa fria quase que sempre. Existem duas possibilidades de um cara tá vendendo um equipamento de pesca sub. O primeiro e muito pouco provável é aquele que ele tá realmente apertado com a corda no pescoço, precisando de grana. E ele fala, pô, vou desfazer desse equipamento, porque eu não uso tanto, mas com a dor no coração, porque são coisas boas. Essa é um caso à parte. Agora o mais frequente é o cara que comprou coisa errada, tá querendo trocar e aí ele passa o dele pra frente. Ou quer vender a roupa dele usada porque a roupa dele já tá fina. Então ele tá passando frio e aí ele quer passar pro manézão que tá começando, vai lá e compra a roupa errada. Então tome muito cuidado ao comprar equipamentos usados, certo? Comprar, escolha do equipamento logo de início vai fazer uma grande diferença pra você iniciar do jeito certo ou do jeito errado na pesca sub. Segundo motivo crucial aí, é você colocar toda a responsabilidade às vezes no teu amigo. Às vezes o teu amigo começou faz uma semana pescar. Aí ele fala, nossa, é da hora, vem comigo, eu vou te ensinar. Pô, rapaz, será que ele vai te ensinar mesmo? Talvez ele não saiba nada, ele vai te ensinar tudo errado. Mas a grande chance é que ele não te ensine. Por quê? Porque quando a gente vai pra água, o instinto de caça aflora na gente. Não adianta falar que não, porque é isso. Você chega na água lá no rio, você quer saber de pesca. Você vai pro mar e vai querer saber de peixe e não de te ensinar. E principalmente, se ele não sabe e ele for te ensinar, ele vai te ensinar errado. Aí é por isso que a gente, infelizmente, tá vendo muitas notícias de acidentes e até acidentes fatais dentro do nosso esporte. Porque falta conhecimento. A gente, sem conhecimento, se coloca em risco sem saber. Certo? Então toma muito cuidado com isso. Hoje em dia, com os meios de comunicação aí, a gente tem acesso a informações muito mais rápido que antes. 10 anos, 15 anos atrás, quando eu comecei, não tinha como. Não tinha um canal igual o meu aqui pra explicar coisa legal pra gente. Não tinha acesso a um curso fácil, igual vocês têm, diante do nosso Oxigênio Master. Eu tinha que esperar aqui o da turma pra eu trazer o instrutor pra fazer o curso aqui na minha cidade. E demorava, às vezes, 6 meses, às vezes 1 ano, pra eu conseguir juntar a turma e conseguir trazer ele. E sempre que ele vinha, eu fazia o curso de novo. Porque não é tão simples quanto parece. Então, outro erro muito importante é a gente achar que pescar sub é fácil. Galera, não é difícil. Porém, a gente tem que conhecer o que coloca a gente em risco e o que vai facilitar o nosso desempenho. É a mesma coisa do mergulho de cilindro, por exemplo. Eu também sou instrutor de mergulho com cilindro. E só existe duas regras principais no mergulho de cilindro que vai te colocar em risco ou não. E a primeira delas é, ao contrário da pesca sub, nunca jamais prenda a respiração. Porque se você prender a respiração, existe o problema com a pressão. Você pode ter uma hiper extensão pulmonar e vários outros problemas que possam ser ocasionados por conta da pressão. Então, a gente tem que respirar frequentemente. Olha que simples. Mas, se você não sabe esse simples, você se coloca em risco sem saber. E a outra regra é a gente subir devagar, respeitando a velocidade de subida, que é de 18 metros por minuto. Olha só que simples. E se você não sabe, você se coloca em risco. Vai subir rápido, corre risco de machucar o pulmão, corre risco de ter uma doença descompressiva. Você vê como que o conhecimento faz parte da nossa vida. Então, não coloque a pesca sub, principalmente, como uma atividade simples, uma atividade fácil. Uma coisa que você não vai dar importância para você poder fazer. Então, quanto mais informação você tiver, mais chance de você se dar bem e menos risco você vai correr enquanto você estiver lá. Certo? E uma outra coisa que eu acho engraçado é vocês pensarem que, às vezes, vai comprar um equipamento bom e que o equipamento vai fazer o que vocês deveriam fazer. Lembra que o equipamento está ali para ajudar, mas se você não souber utilizar o equipamento, talvez você não consiga ter o sucesso esperado. Não é porque você vai chegar aqui na loja, comprar o equipamento mais caro, que você vai conseguir ter uma eficiência. Então, o equipamento ajuda, mas ele não faz milagre. Inclusive, tem muitos alunos nossos que, durante o curso, quando eu estou ministrando o curso para eles, às vezes, tem gente, graças a Deus, que tem poder aquisitivo alto. O cara fala, Daniel, vou já comprar uma análise de carbono. Falo, beleza. Não compra, não. Se você comprar agora, você vai quebrar ela. Não é porque você tem dinheiro que você vai querer jogar fora dois, três mil reais. Se quiser jogar fora, pode dar aqui que eu aceito. Mas não compra equipamento agora. Agora, aprende a bater perna certinho, aprende a se posicionar. E aí, então, você vai estar pronto para ter uma nadadeira de carbono com objetivo, com precisão. Certo? Lembrando que muitos de vocês, eu acredito, que nem sabem a real função da nadadeira de carbono. A nadadeira de carbono não é para me dar mais tempo de apneia. É só para ela me ajudar a subir, principalmente se eu estiver em uma profundidade grande. Então, não vai ajudar nada eu pescando tilápia, por exemplo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham isso em mente, que o conhecimento faz parte da nossa segurança quando a gente está pescando, principalmente. E para finalizar aqui, o método que não fazer é a gente sempre imaginar, sempre pensar que a gente sabe tudo. Porque, às vezes, um mínimo... A gente está falando aqui de pesca sub, de mergulho. A gente está equipado em um outro ambiente. Então, o mínimo detalhe, às vezes, faz toda a diferença. Quantas pessoas não chegam para fazer o curso comigo e pensam que só precisam aprender a minha técnica de respiração para que eles consigam melhorar 100% a pescaria deles. E aí, eles veem, percebem que quando eles fazem a minha respiração, eles aumentam a apneia deles aonde? Fora d'água. Mas, dentro d'água, às vezes, não melhora muito. Por quê? Porque o problema deles, às vezes, nem era a respiração. E, sim, todos os outros fatores relacionados ao mergulho, que é utilizar o equipamento da madeira certa, posicionamento do corpo, aprender a bater perna, aprender a descer, aprender realmente a estabilizar o corpo no fundo. Então, existem outros N fatores aí que vão te ajudar no seu desempenho. E não é somente a apneia. Então, vamos dar valor a todo conhecimento possível, porque só assim a gente vai conseguir melhorar o desempenho e pescar legal com segurança. Certo? Ontem mesmo, olha só que engraçado, ontem mesmo, um rapaz perguntou para mim, assim, lá no Instagram. Daniel, me passa aí um treinamento de apneia que eu estou perdendo peixe, eu não consigo ficar lá no fundo. Falei, ô, meu irmão, show de bola. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você já fez um curso? Você sabe respirar para ficar em apneia? O que vocês acham que eles responderam para mim? Falei, não, Daniel, não sei. Falei, ah, então beleza. Então você quer que eu te passe um treinamento para uma coisa que você não sabe fazer? Aí é engraçado, né? Aí olha só que legal. Ele estava com uma... A foto dele de perfil, ele estava com uma guitarra na mão. Olha só isso aqui. Por coincidência, o Daniel tem uma guitarra também. Não sou um guitarrista, não. Eu faço barulho. Mas eu entendo o mínimo aqui do instrumento. Aí eu falei para ele assim, ó. Vem cá, eu vi que você está com uma guitarra na mão aí. Você deve tocar e tal. Se eu chegar para você e tentar te explicar sobre os modos gregos e você não souber nada sobre escala, vai te ajudar? Ele falou, não. Falei, pois é, é a mesma coisa do nosso curso. Se eu te ensinar a treinar uma coisa que você nem sabe, não vai te ajudar muito. Então, o que você tem que fazer agora? Clica no link aqui e entra para a nossa turma do Oxigênio Master. Só assim você vai ter acesso a todo o conteúdo do curso. Vai entender praticamente tudo sobre o mergulho pesca sub. Aí sim você vai melhorar o seu rendimento, vai melhorar a sua respiração e vai aprender treinamentos eficientes para poder ficar parado um pouquinho mais lá no fundo. E tenho certeza que o seu peixe vai vir agora. Vai melhorar muito mais o seu rendimento em pescarias. Certo, galera? Então, o jeito de não fazer, resumindo aqui, então, tudo isso que eu falei. Não comece sozinho. Não ache que o teu amigo vai te ajudar. Não compre equipamentos usados sem saber procedência e sem saber se realmente ele vai servir para você. Procure informações para não se colocar em risco. E Oxigênio Master entre para a nossa turma e aprenda certinho como você precisa fazer para mergulhar com eficiência. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Não esquece não de se inscrever no canal e de comentar aqui o que te motivou a começar na pesca sub. E vem com nós. Tamo junto. Tchau.